Pessoal, vamos falar da viagem do Lula para a Europa. Ele está passeando lá, foi em vários países e coisa e tal. Alguns foram bem recebidos, outros nem tanto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tony, anarcocapitalista, Gorbashor Onikov, Jebrekiewski, Peter, o Papai Noel do Ancapistão, Rogaciano, Alves Abrantes Neto, Netsha, músico do Ancapistão, vou comprar o Vasco com meus satoshis, último Ancap do Norte e deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula, a gente sabe, já está há alguns dias lá na Europa, passeando lá com o dinheiro do fundão eleitoral, agora vocês entenderam por que a Câmara aprovou aquele fundão eleitoral gracioso e generoso para a galera, e o Lula foi lá fazer politicagem, e está muito certo, está fazendo lá o que todo esquerdista gosta de fazer, beijar o pé da esquerda globalista mundial, é isso daí. Foi lá mostrar a bunda do Brasil para todo mundo, faz parte, é justo. É só política, gente, não faz diferença nenhuma isso. É evidente que o interesse dele, o que é mostrar? É mostrar que ele ainda tem uma relevância internacional e coisa e tal, e de fato eu não duvido que tenha, porque lá fora o pessoal tem muita notícia por conta de Rede Globo, da mídia tradicional do Brasil. Então, quem vê notícia do Brasil pela mídia tradicional, acha que Lula tem alguma relevância ainda, que ainda tem gente que respeita Lula aqui no Brasil. É onde o Lula tem algum apoio, alguma coisa que ele consegue chegar, é aí. Então foi lá na Europa, com o dinheiro gasto lá do fundo partidário, mostrar a bunda para o Macron e para o pessoal. É lógico que o Macron ia receber ele com honras de Estado, porque o Macron briga com o Bolsonaro, tem sido um rival de Bolsonaro nesse tempo todo, e lógico, ele adoraria que o Brasil voltasse à posição de submissão, de aceitar a ordem da aristocracia europeia novamente, então lógico que ele vai dar moral para o Lula. E aí você tem duas coisas engraçadas. Uma coisa engraçada é ver que a esquerda aqui no Brasil fala que não, imperialismo, não podemos obedecer a países estrangeiros, o Brasil tem que ser a sua própria ideia, não pode obedecer aos Estados Unidos, ao imperialismo americano, não sei o que lá. Mas a esquerda adora lamber a bota do pessoal lá de fora. É só você ver. Eles adoram falar que não, que Bolsonaro é mal visto no exterior. É mal visto, eu não duvido que seja muito mal visto, não. É mal visto por quê? Porque a imprensa nacional bate no cara dia e noite, e lá fora o pessoal vê muito mais informação da imprensa tradicional do que da realidade, das mídias sociais brasileiras. O Brasil tem um grande problema com as mídias sociais, que é o fato de que a gente fala português aqui, que é uma linguagem que muito pouca gente fala, além do Brasil e Portugal, evidentemente. Então, no final das contas, para os países que, o pessoal que fala alemão, inglês, enfim, outras línguas, no final das contas eles acabam não tendo acesso à rede social, porque as nossas redes sociais são majoritariamente em português. É uma coisa que, por exemplo, não acontece com o pessoal da Índia. A Índia tem uma situação parecida com a do Brasil. O presidente lá, o Narendra Modi, também é muito mal visto no exterior pela mídia indiana, mas como as redes sociais indianas, o pessoal fala inglês, muita gente fala inglês na Índia, não é que só exista inglês lá na Índia, mas a verdade é que a Índia tem milhares de línguas lá dentro, são várias línguas lá dentro, então o pessoal acaba falando muito inglês, e com isso muita gente na Índia percentualmente fala inglês, e aí acaba tendo uma facilidade maior de penetrar na Europa, nos Estados Unidos, justamente por causa da língua. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, isso gera um problema realmente, o pessoal lá fora acaba tendo a impressão que Bolsonaro é muito pior do que realmente é, justamente porque só vem o lado da esquerda. O outro aspecto engraçado é o pessoal que diz que Macron é de centro-direita. Tem gente que fala isso, cara, eu falei desde o início, não, ele é absolutamente extrema-esquerda, evidentemente que ele é extrema-esquerda. A prova tá aqui, olha só, de bracinho dado com Lula, é isso daí, Lula mostrando a bunda pro Macron, pode deixar que se eu ganhar a gente abre as pernas pra vocês, beleza. Enfim, normal isso daqui, também não faz tanta diferença assim, esse negócio de briga de países também, eu dou muito pouca importância pra isso daí, importante é indivíduo e propriedade privada. O meu problema com o Macron é que, como todo socialista, ele acaba restringindo a liberdade e a propriedade privada lá na França, e isso acaba afetando todos nós no mundo todo. Mas fora isso, meu amigo, isso aí é só papagaiada de político, né? E bom, o Lula não foi só bem recebido, não. Teve gente, teve protestos contra ele na Bélgica e em alguns outros países, o pessoal foi lá protestar contra o Lula, justamente mostrando que o Lula é um criminoso. Todo mundo aqui sabe disso, não tem esse papo. Ah, não, mas o STF liberou aqui, não sei o que lá, que acabou o processo, não sei o que lá. Porra, todo mundo sabe qual é a história. Não, o STF liberou o Lula porque quis liberar o Lula por motivos políticos. Os crimes dele estão todos lá, continuam sendo lá. E essa coisa aqui é muito importante, olha só, o ex-presidiário financiado pelo narcotráfico. Escuta o que eu tô falando. Vai rolar muita coisa ainda com o caso lá do El Polio Carvajal, que é aquele cara da Venezuela que entregou a galera do Foro de São Paulo, todo mundo recebendo dinheiro do narcotráfico. Pode ter certeza que o Lula tá nessa jogada. E lógico, ele viu outros ex-presidentes franceses, não sei o que lá, coisa e tal, todo mundo de esquerda, evidentemente. Foi a turminha da esquerda recebendo ele lá. No parlamento europeu também, pronto. O parlamento europeu quer coisa mais socialista do que isso? É o que eu falo. O projeto da União Europeia é um projeto essencialmente socialista. Não é por outro motivo que você vê a Europa afundando e afundando cada vez mais em direção ao comunismo e vê como a Inglaterra fez bem em sair fora desse negócio enquanto é tempo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.